E aí galera, suave aqui quem fala, é o Murilo Jovem Terza pra vocês, né como é a rede no Roblox E bom, se vocês querem mais vídeos assim, e aí seu like, se você é novo no canal, se inscreve aí porque temos vídeos todos os dias E ativa o sininho pra também deixar pra você acontecer vídeo novo aqui no canal, ok? Então vamos lá né galera, e bom, voltou o evento da forma drástica, eu vou mostrar pra vocês, beleza, como vocês vão pegar essa forma, ok? E bom, com esse evento aqui vocês vão ganhar essa forma aqui, olha só que top mano, calma aí, calma que tá meio alagado mano Opa, agora foi mano, olha só velho, que top essa forma aqui E pra vocês conseguirem pegar essa forma aqui, você tem que ficar na terra por uma hora, beleza? E não tem nada se você morrer ou não, beleza? Se você jogar por uma hora, você já vai conseguir pegar essa forma, mesmo se você morrer, ok? E bom, muita gente tava achando que se morresse, perde a forma e tal, não perde a forma, beleza? Se você morrer, você só tem que ficar na terra por uma hora, beleza? Pra vocês conseguirem pegar essa forma, ok? E bom, então aproveita velho esse evento aqui, pra vocês conseguirem pegar essa forma, beleza? Se você não tiver ela, corre pegar, beleza? É só ficar na terra por uma hora, pra vocês conseguirem pegar essa forma E bom, algumas pessoas me falaram velho, que o evento ia ficar por 3 dias E eu tinha ido lá no grupo do Drástica, perguntado se ia ficar o evento por 3 dias e tal E o moderador me disse que sim Vai passar uma print na tela né, deu perguntando né, pro moderador e tal E ele respondendo, beleza? Então corre pegar essa forma aqui, aproveita velho, se você não tiver pegado essa forma É só vocês ficarem na terra por uma hora, beleza? Pra vocês conseguirem pegar essa forma E bom, eu já tinha pegado essa forma no evento retrasado né Faz o que? Quase 2 anos né velho? Mas beleza, e esse evento aqui voltou velho Porque hoje é aniversário do Drástica, beleza? Sempre que ele faz aniversário, ele adiciona esse evento aqui pra gente Então corre tentar pegar essa forma aqui, beleza? Se você não pegou ela, olha que top velho Bom, eu já peguei minha quest aqui Ah, beleza, minha quest aqui é de Ki Ah, beleza mano, eu tenho que pegar 3 milhões de Ki mano Vai demorar um pouquinho, mas beleza mano Ok mano, e aí mano? Tamo junto Ah, depois eu aceito mano Ah não, pera, deixa eu mandar pra ele aqui mano Mais fácil, cadê? Pronto Aceitei mano GG mano Tô sim mano Ah, beleza mano Vamos lá, deixa eu ver aqui os status dele mano O carinha aqui é forte mano Dá like galera, é isso aí mano Ah, beleza E galera, eu só queria mostrar pra vocês esse evento, beleza? Que voltou Então corre tentar pegar, beleza? É só você ficar na terra por uma hora, beleza? Tem nada se você morrer, ok? Ficando na terra por uma hora, vocês já vão conseguir pegar essa forma E bom, pra vocês verem essa forma aqui É só vocês verem aqui no menu E aqui em outros Ah, a forma Drástica tá aqui ó mano Cadê? Aqui ó Essa forma aqui, beleza? É muito top essa forma aqui mano Olha só E também deixa nos comentários pra eu saber quem conseguiu pegar essa forma Comenta aí, hashtag Drástica, beleza? E também comenta quantos Zenkais vocês tem, ok? Então galera, esse foi o vídeo pra gostar Se vocês gostaram, já sabe Deixe seu like, um beijo, um abraço Mas é isso aí, se for então Tchau E aí E aí Amém. 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 Amém.